Rapaziada, eu mostrei pra vocês, né? A Rov revelou as skins vencedoras do concurso lá das skins Sonhos e Pesadelos. Mas, eu confesso que tinha muito skin melhor. Não que eu não tenha gostado das skins. A maioria eu confesso que eu achei mais ou menos. Gostei bastante da MP9. A que eu achei mais ou menos, ela tem um efeito holográfico da hora. Ela é 100% holográfica. É uma skin bem agressiva. Mas, se comparar com as outras que estavam disputando, né? Esse torneio, esse Major das skins. Eu, na minha opinião, acho que essas que ganharam não mereciam. Eu vou mostrar aqui algumas skins que, na minha opinião, eram muito melhores. Que mereciam muito mais esse prêmio de 100 mil dólares, né? Pra cada skin aprovada. Começando pela K, ao invés da Nightwish. Eu, particularmente, achei muito mais legal essa KK47 Dopamina, né? Ela não é pesadelo, ela tá mais pra um sonho. Mas eu achei ela sensacional, tá ligado? O unicórnio, o arco-íris que vai até a parte de trás da KK47. Os pentes com as balas, uma de cada cor. Vários easter eggs na skin. Mano, essa merecia muito mais estar presente aí nessa caixa de ações e pesadelos. Além dela, eu também acho que é a MP9 do palhaço. Deveria estar no lugar da outra MP9. A outra MP9 também é bonita, né? É legal. Mas, essa daqui, Clown, é muito, muito mais legal. É muito mais legal. O nariz do palhaço fica exatamente ali. Um quadradinho, né? Que tem na, enfim, na MP9. E essa já é mais um pesadelo. O resto, as skins de raridades inferiores da coleção, eu achei ok. Mas eu queria dar ênfase nessa 5-7. A Scopofobia. E tem azul, né? Então, seria uma 5-7 muito linda, muito bonita, de raridade de azul. Ou seja, teremos vários drops. E seria barata. Até porque a 5-7 agora tá no meta. A rapaziada tá usando muito. Então, gostaria de ter visto essa skin. Mas, principalmente, a K-47 Dopamina. E a MP9 do palhaço. Mano, eu não consigo entender como a Valve preferiu a MP9 Starlight e a K-47 Nightwish. Que são bonitas. Mas, essas outras duas são bem melhores. Bem melhores. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net